Ao todo, 10 entidades de Andradas foram beneficiadas com os recursos das penas pecuniárias do Fórum de Andradas. As pessoas que cometem infrações de menor potencial ofensivo e que tiveram bons antecedentes têm o direito de fazer um acordo e, com o cumprimento deste, evitar um processo. Para isto, é preciso pagar uma quantia em dinheiro. O valor é depositado em uma conta e, posteriormente, destinado para os projetos sociais. Este trabalho acontece aqui na cidade há quatro anos. A Fundação Deputado Alcides Moscone, por exemplo, já havia sido beneficiada. Ela utilizou o dinheiro para financiar o curso de Gastronomia para os integrantes do projeto Jovem Feliz. Em 2018, não vai ser diferente. Haverá outra turma para a Gastronomia e também para o curso de Eletricista Predial. Sim, nós estamos muito contentes. Inclusive, no ano passado, a Fundação foi contemplada com o curso de Gastronomia para os jovens. E agora, mais uma vez. Então, nós vamos colocar, dessa vez, nós vamos estar atendendo até um número maior de jovens. Da outra vez, nós atendemos 20 jovens. Dessa vez, nós vamos atender o dobro. Então, a nossa satisfação está muito grande. E foi aprovado também o curso de Eletricista Predial, que é um curso que a gente tinha pedido, a gente mandou o projeto. E achamos, assim, muito interessante, porque nós vamos atender tanto a comunidade carente, né? Como também os cidadãos em regime semiaberto. Então, essa é a intenção lá do fórum, né? De estar encaminhando algumas dessas pessoas para cá, para a gente atender no curso também. Atualmente, o projeto Jovem Feliz conta com a participação de 100 alunos. Destes, pelo menos 40, vão fazer o curso de Gastronomia. As aulas vão acontecer no prédio do Aitec, durante seis meses. Já o de Eletricista Predial, será nas dependências do CREA, Conselho dos Engenheiros e Arquitetos de Andradas. Esse curso, ele vai, assim, trabalhar com o jovem, a parte da culinária. Por exemplo, esse jovem termina a faculdade, ele vai para uma faculdade, né? Ele vai, às vezes, muda de cidade, né? Então, ele não sabe se virar. Então, é uma culinária onde ele vai aprender a se virar, né? Aprender a cozinhar, né? Cozinha prática, né? Onde ele vai aprender a se virar ali, para o dia a dia mesmo dele, né? Então, é bem interessante mesmo. Esse curso que nós estamos tendo, os jovens estão muito contentes, estão muito felizes. São receitas maravilhosas, né? Que a gente até tem postado na página da Fundação. Quem tiver a curiosidade de ver, né? Pode entrar lá, né? Fundação Deputada Alcides Moscone no Facebook. E pode estar olhando as receitas que são feitas por eles lá. De acordo com Dora, receber o recurso do Poder Judiciário, mais uma vez, foi muito importante. Dezenas de famílias serão beneficiadas através dos cursos oferecidos. Agradecemos, né? Essa parceria, né? Que a gente está tendo aí com o fórum. E dizer que isso é fundamental, né? É muito importante para a cidade. Esses cursos profissionalizantes ajudam essas pessoas a melhorar, né? A sua renda, né? Procurar uma nova qualificação, né? E estar se, assim, entrando melhor no mercado de trabalho, né? Procurando aumentar a renda. Isso é importante para a cidade, é importante para os cidadãos.